Divas, divos, boneca, eu vou, voltei, me dá um abraço. Tava com saudade de vocês. Hoje eu resolvi fazer um vídeo, porque eu estou animada a fazer vídeo. Resolvi fazer um vídeo contando pra vocês quais foram os trabalhos que eu já fiz nos Estados Unidos. Sim, minha gente, todo mundo que vem aqui tem que trabalhar. Você acha que você consegue as coisas aqui sem trabalhar? Não, você tem que trabalhar. Então eu vou contar pra vocês como que foi, e o que que eu fiz, e o que que eu achei, quanto que eu ganhei de cada emprego, incluindo esse. Não, esse eu acho que eu não vou falar não, esse eu não vou falar não. Bom, enfim, vamos lá, se você quiser, vamos lá, se você quiser saber o que que você pode chegar aqui e fazer pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, e o que eu fiz, e o que eu ganhei dinheiro, fica aqui comigo, que eu vou contar pra vocês tudo direitinho. Bota papo, né, porque você sabe. E eu tô aqui sozinha, então eu posso fazer isso. Vamos lá? Solta a vinheta! Enfim, eu vim morar aqui nos Estados Unidos em 2005. O meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi com o El Per, babá. É a família Host, né, que é a família que te recebe, que recebe o imigrante, recebe a imigrante, deixa você morar na casa deles, cuida das crianças, limpa a casa e tal, e você pode ir pra escola, tá? É um, é um, tem assim, tem vários programas que você pode procurar na internet e fazer isso. Eu acho que é o melhor pra quem quer vir fazer faculdade, estudar inglês, né, ganhar um dinheiro e voltar pro Brasil, né? Então tá, em 2005 eu cheguei, e como eu já contei no vídeo anterior, eu cheguei, já fui morar com essa família americana, e ela tinha duas crianças adotadas, né, um menino e uma menina, e tinha a filha dela mesmo, né, que foi nascida na França, a menina foi adotada da Etiópia e o menino foi adotado da Guatemala. Eu cheguei, eu morava no meu, na mesma casa que eles, eu tinha o meu quarto, ela me deu um carro, ela me deu um celular, e ela era enfermeira, então ela trabalhava bastante, eu ficava com essas crianças praticamente o dia inteiro. Levava eles pra escola, levava eles pro futebol, levava eles pra brincar na casa dos amiguinhos deles, buscavam eles, cozinhava pra eles, colocava eles pra tomar banho, colocava eles pra dormir. E eles, a gente ficou tão, é, tão próximo que eles acharam que eu era adotada também. Eles, eu chamava ela de mãe, né, mãe americana, mami, e eles achavam que eu era irmã deles. Eu morei com eles dois anos, enquanto eu morava e trabalhava com eles, eu ia pra faculdade, né? Então eu comecei a fazer a faculdade no finalzinho, em 2005, e em 2007 eu já tava terminando, que são dois anos, né? Então eu morei com eles e foi muito bom. Eu trabalhava, assim, praticamente sete dias por semana, porque você mora junto, né? As crianças não sabem a diferença. Então, ela não tava em casa, ela... Ela mal parava em casa. Quando ela percebeu que eu era responsável, ela mal parava em casa. Ela começou a fazer yoga, ela começou a fazer arte de... Aulas de arte, de escultura, de pintura. E ela ia viajar, ela ia pra Nova York, ela foi pra França, e eu ficava sozinha com essas crianças, tá? Amava eles, porque eu tratava eles muito bem. Como se fosse minha família mesmo, sabe? Gostava. Na época que eu cheguei aqui, não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, gente. Eu ligava pra minha família uma vez por semana e batia papo com a minha mãe, com a minha amiga e tal. E a vida continuava. Eu foquei muito bem no trabalho e no estudo. Em cinco meses, eu comecei a falar inglês. Detalhe, eu cheguei sem falar inglês nenhum naquela casa. Que nem imaginar. Mas eles tiveram tanta paciência comigo que foi perfeito. Foi o casamento perfeito com aquela família. Então, tá. E quanto que ela me pagava? Ela me pagava, como eu fazia serviço extra, o acordo era 400 dólares por semana. E como eu fazia serviço extra, ela simplesmente teve uma vida maravilhosa enquanto eu tava lá, né? Ela me pagava 400, que era o acordo que nós fizemos antes de eu vir, e mais 300, tá? Que ela me ajudava a pagar a minha faculdade. Então, eu ganhava 700 dólares por semana naquele emprego. E ela me dava o carro, comida, bebida e tudo. E ainda me pagava 700 dólares por semana. Então, era um serviço muito bom. E... Eu gostei muito de trabalhar lá. Trabalhava pra caramba, mas... Né? Era o preço. De ter um lugar pra morar, um lugar pra comer, dormir, e ainda ganhar dinheiro. Foi perfeito. Paguei minha faculdade. Aí, em 2007, eu conheci... Eu conheci o Bob no comecinho... No meio de 2006. Em 2007, eu casei com o Bob. Então, quando eu casei com o Bob, eu saí da casa dessa família. Aí, eu fui trabalhar num hotel. E num restaurante. Eu trabalhava de manhã num hotel. E à noite, eu trabalhava num restaurante. Então, no hotel, o que eu fazia no hotel? Eu era arrumadeira de quarto no hotel. Já tinha terminado a faculdade. E aí, eu tava casando com o Bob em 2007. Então... Eu precisava de mais dinheiro, né? Que a gente ia casar e tal. Eu precisava de mais dinheiro pra pagar as contas e tudo. Então, eu comecei a trabalhar nesse hotel. Foi onde eu conheci vários brasileiros legais e ilegais que trabalhavam lá nesse hotel. Até tem umas fotos aqui. Eu vou começar a colocar as fotos das coisas aqui pra vocês terem uma noção do que que era. Tá? A gente chegava lá no hotel seis e meia da manhã, sete horas da manhã. Recebia uma lista com a quantidade de quartos que as pessoas iam sair do quarto ou iam ficar mais uma noite. Aí, você tinha que entrar nesses quartos, arrumar a cama, trocar a cama, lavar banheiro, passar aspirador de pó, limpar um quarto, deixar o quarto limpinho mesmo pro próximo hóspede, né? Então, esse serviço de housekeeper, eu fiz ele por uns oito meses, mais ou menos. Oito meses. E junto com esse serviço que era no mesmo hotel, tinha um restaurante do hotel, sabe? Então, o que que eu trabalhei lá? Eu trabalhei fazendo salada, né? Que tem a salada bar, o salad bar. Aí, você tinha que cortar os vegetais, as saladas e colocar lá e preenchendo conforme fosse esvaziando, você tinha que ficar preenchendo. Então, eu trabalhei no hotel e no restaurante um ano, mais ou menos, né? Uns nove... E há um ano, mais ou menos, eu trabalhei o dia inteiro, praticamente. Chegava seis da manhã, saía onze da noite. Eu curtia, porque tinha bastante breaks, né? Tinha bastante hora de descanso que você pode fazer. Então, pra mim, tava tranquilo. Foi aonde eu conheci minha amiga, Isa. Foi aonde eu conheci vários brasileiros. E comecei a viver a minha vida própria, né? Porque eu saí da casa da família. E aí, eu fui morar com o Bob. Mas eu já tinha minha vida própria. Então, foi uma época legal. Era um trabalho pesado. Porque limpar quartos... Você ganhava, no mínimo, vinte quartos por dia pra limpar. Então, às vezes, os quartos tava, tipo... Teve festa. Nossa, era loucura. Era estressante e... Quanto que eu ganhava por semana? Quando eu fazia o hotel e trabalhava no restaurante, eu ganhava, em média, oitocentos e cinquenta dólares por semana, incluindo gorjeta, né? Incluindo tips. Então, porque assim, nesse hotel a gente ganhava por hora. E a noite ganhava por hora também. E tinha gorjeta. Então, dava mais ou menos uns oitocentos. Era bastante dinheiro. Era bastante dinheiro na época. Então, depois desse serviço que eu casei, eu me casei, aí demorou mais um pouquinho, eu já peguei a minha autorização de residente. Que é o green card, praticamente. Não, é o residente, mas é antes do green card. Aí eu arrumei um serviço numa empresa de... armazenamento, né? Que no Brasil eu trabalhava com comércio exterior. Então, eu tinha algum background. Eu falava português, espanhol, inglês. Então, eu consegui esse emprego rapidamente. Eu fiz a aplicação e me chamaram no dia seguinte pra entrevista. Aí eu fui. Aí já amei o lugar, que era um escritório mesmo. Muito tempo que eu não trabalhava no escritório. Aí eu falei, ai gente, eu vou trabalhar. Só que aquele serviço, eles só pagavam 10 dólares a hora. Entendeu? Então, eu aceitei o serviço porque era ligar pros clientes. Que era fazer pedido. E era... Eu cuidava de um cliente que fazia aqueles dicionários eletrônicos. Que chama... Uma marca que chama... Franklin Dictionaries. Né? Então, eu trabalhei um ano nesse lugar. Ganhava pouco, não era muito bom. E aqui as firmas não tem benefícios, né? É... Ticket de alimentação, cesta, blá blá. Não tem nada disso aqui nos Estados Unidos, gente. Vocês estão reclamando aí, vai da cheia. Aqui não tem. Então, era 10 dólares a hora e pronto. Aí eu fiquei lá 3, 4 meses. Aí eu fui promovida. Você acha? Eu fui promovida, né? Que eu sou uma pessoa assim, né? Fui promovida a... A supervisionar as 3 meninas que tinham lá. Elas me odiavam. Vou te contar. Elas me odiavam. E eu tinha acesso... Ó o babado. Eu tinha acesso ao e-mail delas. Então, eu via elas no e-mail falando mal de mim. Ela falava assim... Ah, essa daí eu falo melhor espanhol do que ela. E ela é assim. E elas me odiavam. Enfim. Aí... Depois disso, o que eu trabalhei? Ah, nossa, gente. Depois desse serviço que eu saí, que eu trabalhei no escritório, eu trabalhei um ano e... E quatro meses. Eu fiquei grávida da Dominique. Aí eu fiquei grávida da Dominique. Eu fiquei muito doente. Fiquei muito cansada. Parei de trabalhar. Logo depois que eu casei, dois anos, acho que... Quase dois anos depois que eu casei, eu engravidei. Aí eu saí do serviço. Aí... Depois disso... Aí eu comecei a vender peruca do Minha Diva. Dava dinheiro pra caramba, gente. Dava muito dinheiro. Mas eu fazia só por hobby. Aí eu descobri. Eu falei... Gente, eu gosto de trabalhar em casa. Eu gosto muito de trabalhar em casa. Ah... Então, eu comecei a vender peruca do Minha Diva. E você sabe que vendas tem altos e baixos. Tem período que você vende bastante. Tem período que você não vende. Aí eu montei a loja do Minha Diva. E montei um time de trabalho virtual num site. Que eu coloco o link aqui pra vocês também. Montei um time e eu ganhava dinheiro com Minha Diva. Ganhava dinheiro com esse time de tradutor, de marketing, plá, plá, plá. Um pessoal que eu tinha num time nesse site que chama Odesk.com. Aí depois disso... Eu não lembro mais do que eu trabalhei. Eu não lembro mais do que eu trabalhei. Tá. Aí... Gente, eu não lembro mais. Enfim. Aí eu comecei a trabalhar com essa empresa que eu trabalho hoje em dia. Que chama Fortune Builders. Comecei a estudar como fazer remodel, né? Como fazer renovação em casa e pegar uma casa velha e fazer... Transformar. Essa firma que eu trabalho com eles, eles ensinam as pessoas fazerem isso. Eu mesmo ainda não fiz uma. Eu mesmo. Mas tem potencial de ganhar muito dinheiro. Eu ainda não fiz porque eu acho muito complicado. Pra eu fazer sozinha, entendeu? Envolve muita coisa, muita gente, muito dinheiro. Então, eu não fiz ainda e eu decidi trabalhar como um agente imobiliário, né? Assim que o pessoal transforma uma casa. Se eu tiver a chance de vender pra eles, eu vendo. Se eles tiverem uma open house, né? Que eles abrem a casa pra você deixar as pessoas entrarem, visitar a casa. E... É, agora eu sou uma agente imobiliária. Então, dá dinheiro, dá dinheiro. Vamos dizer, a comissão de um agente imobiliário, se você for bom na negociação, você cobra 5% do valor da casa que vender. Entendeu? Então, essa casa aqui, 600 mil dólares. Então, 5% seria o valor da sua comissão. Então, é mais dinheiro, é mais trabalho, é mais interessante. Como que eu cheguei nessa profissão? Boa pergunta. Você tem que ir pra escola, você tem que fazer teste, você tem que passar no teste. E tem bastante legislação, tem bastante liability. Como que fala? Ai, gente, não sei. Então, aí tá. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Além de ser uma diva, tá? Além de ser uma diva. Então, era, acho legal, acho legal você falar o que que acontece com, quando você chega aqui. Pra você ver, por exemplo, quando eu cheguei em 2005, eu trabalhava praticamente de um, né? Dentro da casa da mulher, fazia o que ela queria. A hora que ela queria, engolia, sabe? Aqueles criam assim, diabada. Vai indo, vai indo. Então, não é fácil pra quem sai do Brasil numa posição que nem eu saí. Porque eu digo assim, porque tem gente que vem pra cá e já é engenheiro, e já é um médico, blá, blá, blá. E já consegue um serviço na área deles, né? Mas tem gente que sai do Brasil, é um advogado, chega aqui, você tem que começar do zero de novo. Você tem que começar fazendo essas coisas que você jamais pensou que você faria no Brasil. Então, mesmo tendo uma faculdade. Só que você chega aqui sem experiência, sem a língua, sem um plano, né? Você tem que fazer o que você tem que fazer, pagar dinheiro. Então, é legal você explicar pras pessoas que estão aí querendo sair. Ah, já quer chegar aqui, já quer... Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo bem, é bom você ter um plano. Mas se você chegar aqui, já com essa esperança que você já vai chegar aqui em cima, sem ter uma graduação, você ter um curso profissionalizante que seja adequado com a legislação do país que você tá aí, é bobagem. A não ser que você vá pra ser prostituta aí, prostituta aqui, não precisa de qualificação. Só precisa... Não, enfim. Mas tem coisa que você precisa. Por exemplo, se você quer chegar aqui e ser uma esteticista, você tem que estudar as aulas daqui. Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar a engenharia daqui, entendeu? Ah, você é engenheiro eletrônico, essas coisas, eu acho que é diferente. Mas engenheiro civil, ou então um professor, você tem que estudar o que tem no país, que é adequada com as regras deles no país deles, entendeu? Não adianta você chegar, ser um médico aí, que não conhece os procedimentos aqui do Brasil, você ainda vai ter que ir pra escola. Advogada, a mesma coisa. Tudo, entendeu? Entendeu o conceito? Então é isso, eu acho que eu falei aonde eu trabalhei, o que eu fiz. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem, que legal, porque eu tiro foto. Gente, eu tenho um milhão de fotos no meu telefone. E vou mandar os sites aqui pra vocês no link, a hora que você quiser entrar no link aqui e começar por onde eu comecei até chegar onde eu cheguei, se bem que eu não tô rica ainda, né? Tô bora. Mas eu me divirto, gente, eu me divirto. Tudo que eu faço hoje em dia, eu sou autônoma, com prazer. Eu faço o que eu ganho meu dinheiro, eu sou autônoma, não quero trabalhar pra ninguém, não quero ser cachorro de ninguém. Mas eu sou autônoma, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E eu acho que isso é o mais importante. Ainda mais quando você tem criança, quando você tem criança, aqui não tem creche de graça, não tem essas coisas. Então se tem criança, tem que adaptar, falar, gente, eu preciso estar em casa, tá o horário, eu tenho que estar em casa pra buscar minha criança na escola, essas coisas. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te dado alguma inspiração pra começar, pra começar do começo e continuar, continuando. Ai, que energia, tomei muito café. Tá bom, é isso aí. Beijo, se inscreve no canal. Meu nome é Val, esse é o canal da Valéria Gero. Gero. E se você quiser fazer parte da família, clica no botãozinho vermelhinho que tá aqui e coloca um emoji da carinha preta aí, tá bom? Beijo, tchau! Mua! Mua! Tchau!